Alô amigos, estamos conversando no canal Santa Luzia TV, o Santa Luzia TV Revista, conversando com Olismar Lima, no canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. O nosso Olismar Lima, os seus cumprimentos aos amigos do Santa Luzia TV. Torcida moçomense, gente boa e amiga do Santa Luzia TV, um forte abraço. De volta mais uma vez, conversando com os amigos, sempre trazendo assuntos e destaques que entende o comentarista, poderão ser o interesse de cada um de nós. Para hoje, meu caro José Maria, a gente já conversava nos contatos de maio, nós vamos contar alguns tópicos a respeito de um craque que marcou época no nosso futebol. Vamos conversar sobre render tantas que Papai do Céu nos chamou para o reino da aberturança no dia 25 de março deste mês. Uma data que a gente não pode esquecer, fazendo uma correlação com o 25 de março na rua de São Paulo, que é tão movimentado. Mas o nosso René Dantas se foi aos 81 anos de idade. Alguns tópicos a respeito de René Dantas para que o telespectador que está nos assistindo possa tomar o conhecimento. O nosso focalizado, o René Dantas, ele nasceu mesmo aqui em Mossoró, no dia 11 de outubro de 1933. Filho do senhor Justo Dantas, portanto ele pertencente ao integrante de uma família que prestou e ainda hoje presta relevantes serviços à engenharia civil de nossa cidade, de forma mais específica à construção civil. René Dantas foi um dos craques, eu dizia no começo do programa, que marcou época e começou cedo no futebol moçaroense. Aos 16 anos de idade, ele começou atuando a princípio como ponteiro canhoto da equipe do ferroviário local. Ele que havia começado os primeiros toques no futebol que a gente chama de agonizada, o futebol no último ano, o ferroviário observou o seu futebol e não mediu esforços. Com 16 anos, 1949, que o nosso René Dantas estava atuando no futebol. Me dava muito com ele e alguns dias começamos a René. Por que de René? Eu imaginava que René fosse a sigla do Rio Grande do Norte, IRN. Mas ele disse, não, olha, foi meu avô que me deu esse apelido, quando criança, de René. Então ele teve o seu princípio em 1949, atuando pela equipe do Ferroviário Esporte Clube da Terra de Santa Luzia, que à época era um dos melhores clubes existentes em nossa cidade. Apenas para que o telespectador come conhecimento, nessa época, o nosso futebol, José Maria, era representado pelos bairros da cidade. Nós tínhamos, por exemplo, a representação dos pereiros pela equipe do CID, a Lagoa do Mar, pelo Fluminense da Lagoa do Mar, o São Manuel e, mais propriamente, o centro da cidade, pelo Potiguai, que era o clube de ali, a Rua Vale Negócio, pelo Ipiranga, aqui o nosso bairro, o São José, pela equipe do Sainista, o Palmeiras, que vinha lá, lá no setor ali da Baixinha, ou dos Paidões, enfim, Baraúna, da 12 anos, cada bairro tinha o seu clube, que o representava, e a possível, a população residente do bairro, e realmente, a nossa principal praça de esportes na época. Ok, vamos então a um rápido intervalo, e voltamos em seguida no Santa Luzia TV, Revista com... Conversando com Olismar Lima.